Olha, deixa eu te falar uma coisa, você tá vindo aqui o mar? Olha aqui, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está colocando limite nos teus inimigos Limite nessa prova, limite nessa humilhação, limite nessa perseguição O mar, Ele tem um certo limite, beleza? Exatamente isso Deus está colocando limite nos seus adversários Limite nessa prova, limite nessa luta E Ele manda lhe dizer, tem virada de cativeiro Assim como Ele virou o cativeiro de Jó Assim Ele está fazendo a tua história na tua vida Tem mudança de vida, tem mudança de cenário Tem virada de cativeiro Se apega firme e forte com Jesus Porque você vai ver, fiel no pouco, no muito eu te colocarei Eu lhe digo com propriedade, Ele muda história, Ele muda vida, Ele muda cenário E Ele faz coisas novas acontecerem Pastor, eu não tenho real Pastor, eu não tenho como Para! Cadê a tua fé? Ele é o Deus do ouro e da prata Tudo nós podemos nele, é Ele que nos fortalece Ele é o Deus das causas impossíveis Receba pela fé aí, em nome de Jesus